Hoje peguei ela, guia já machi Hoje peguei ela, guia já machi Ai se doga, ei se doga, ei se doga, ei se doga, ei se doga Ai se doga, ei 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 se dog e assim veremos, eu vou fazer você E a Câmara que a gente tem que cuidar a história de nós E a Câmara que a gente tem que cuidar A Câmara que a gente tem que cuidar ек da gente tem que cuidar A Câmara que a gente tem que cuidar Achei 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 A Amém. 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 Amém.